Senhor Todo-Poderoso, parece que estou com febre Tosse espirro, toma conta do meu corpo Compreendimento, toma conta de mim Minha cabeça arde e não tem piedade As pessoas não ficam em casa Tampouco usam a máscara E se usam é de forma errada Corona ardente Uh, 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 o arrependimento me mata Socorro, eu estou morrendo de febre Arde, arde, corona não tem piedade Cada notícia do antes que eu acreditei As pessoas não ficam em casa Tampouco usam a máscara E se usam é de forma errada Corona ardente Corona ardente Notícias vieram com muita velocidade Acreditei que no cristão colocavam pedra Também achei que era só Uma gripezinha Eu brinquei achando que não era nada As pessoas não ficam em casa Tampouco usam a máscara E se usam é de forma errada Corona ardente Toma cuidado com o corona ardente Cuidado com o corona ardente Cuidado com corona ardente